Esse Beautiful Count, ou Eu Sou O Conde Mais Bonito, é o Boys Love do Ping e do Nut que vai ser icônico. Onde o Nut mostrou o poder e a dominância que ele tem, gente. Porque ele tinha comentado que ele queria um arém de homens ali. Foi só o Kingo pedir que ele conseguiu, gente. Sim, ele vai ter um arém de homens nesse Boys Love. Apesar do Nut passar o rodo nesse BL, gente, é um Boys Love Ping e Nut, né? Tanto é que no trailer a gente viu que foi só com o personagem do Ping que teve beijo e algo mais. Até onde eu sei, falando um pouquinho da novel, o Prince e o Kozono são os dois protagonistas. E é uma história que fala de almas gêmeas também. Então eu acho que apesar da gente ter o Nut aí com outros machos, o macho oficial dele, né, gente, vai ser o Kozono, que é o personagem do Ping. Vamos para o trailer e em paralelo eu vou contando mais. Bom, o trailer começa com o Prince interpretado pelo Super Nut, um ator maravilhoso. O Prince é um super-star que acabou de se assumir membro da comunidade LGBTQIAP+. Aliás, recentemente o Super Nut assumiu ser bissexual, né, gente? E quão é incônico, quão é importante a gente ter uma pessoa abertamente LGBTQIAP+, que é o Nut, que é um bissexual, interpretando o personagem que se assumiu ser LGBTQIAP+. Em um Boys Love de época, gente, onde ele vai passar o rodo, simplesmente isso aqui vai ser histórico. Continuando aqui nos comentários do trailer, gente, o Prince continua bombando ali na indústria, né? Até perguntam para ele se ele achou que a carreira dele ia ser prejudicada. Ele falou que não e que também ele não ligava, porque ele tem orgulho de quem ele é. Ele não liga para o que os outros falam, gente. É que ele está numa entrevista e ele deixa claro para a gente que ele está no auge da carreira dele, que ele já está muito rico, que ele está feito pelo resto da vida dele. Isso acaba com os homens ali na festa, gente. E quando ele acorda, ele acabou viajando no tempo. Especificamente, ele é transportado centenas de anos atrás em um reino tão, tão distante. E ele vai parar no corpo de um jovem Lorde muito bonito, o Iorade, por algum motivo tentou encerrar sua própria respiração. Só que aqui a gente já traz a teoria de que talvez o Iorade não tentou encerrar a própria respiração e sim tentaram encerrar por ele, né? Já que parece que ele é perseguido. De primeiro momento, o Prince pensa que isso é um sonho, né, gente? Aliás, a gente vê muita comédia no trailer e o humor está muito gostoso. Só que aqui ele entende da pior forma que não é. Um cara homofóbico aparece ali e chama ele de bastardo pervertido, vai bater nele. Só que aqui ele é protegido pelo seu fiel servo, o Jet, que vai ser interpretado pelo Lee, que deu vida ao Jim aí em Pitbull. E enquanto o Jet protege ele, gente, o Prince começa a notar na beleza do Jet. Depois entra a narração dele falando pra gente que ele pensa que não é tão ruim assim ter voltado no tempo porque os homens aqui são realmente bonitos e atraentes. Um deles é o jovem nobre Bajon, interpretado pelo Pop, que fez aí o Winner em Pitbull. O Prince acaba tendo um date romântico com eles, né, gente? Ele aqui no lago, achei a fotografia lindíssima. E o Prince fala que como ele ficou doente, ele não lembra dele direito. E o Bajon já joga pra ele se ele não lembra ou se ele tá fugindo ali dos problemas. E nisso ele tá olhando pra ele de cima a baixo. E na próxima cena a gente vê o Prince e o jovem rei fugindo aqui. E aí o jovem rei empurrando o Prince, falando que eles têm que passar por cima dele pra conseguir pegar o jovem rei. No tanto que eu ri desse momento do Prince falando que ele não pode morrer porque ele não conseguiu gastar toda a fortuna dele. Gente, muito super útil esse personagem, sim. Esse personagem foi escrito pra ele, gente. No tanto, eles são salvos aqui pelo espadachim sexy e habilidoso, que é o Kozong interpretado pelo Pink. Depois de derrotar o que parece ser bandidos aqui, leva o Prince para o quarto dele. E pergunta onde é que ele esteve, por que que ele não foi até ele. Eu senti uma vibe muito de Romeu e de Julieta nesses dois, gente. Eu espero que o final definitivamente não seja o mesmo do Romeu e da Julieta. E o Kozong fala que sentiu muita falta do Prince e o Prince precisa que ele relembre ele aí. E ele acrescenta que quando eles estão em público ali, ele não pode demonstrar o afeto dele pelo Prince porque é proibido. É contra as leis reais ali você ser um corta manga, né gente? Gay. O Kozong então beija o Prince, gente. As coisas começam a esquentar entre eles. É arte marapelada e o Prince tá certo, gente. É um viajante no tempo, ele não tá morto não. Então aproveita mesmo. E o que foi esse momento que o Pink quase enfiou a língua dele na boca do Nuts? Só que aí ele lembrou que isso é um trailer piloto, gente. Mas eu acho que na série vai vir aí sim, viu? Continuando, gente. O Prince pensa que ele precisa descobrir quem de verdade que o Oradei estava, né? Ou o Jet, ou o Bajong, ou o Kozong. E será que o motivo que ele tentou encerrar a própria respiração, caso ele tenha tentado mesmo, é porque descobriram que ele era um corta manga e ele começou a ser perseguido ali? E como eu falei também, é contra a lei real ser um corta manga? Será que ele foi enviado pra esse tempo pra descobrir a verdade por trás aí do que aconteceu com o Príncipe Oradei? E será que esse é o caminho pra ele conseguir voltar pra casa, gente? Ele descobriu o que aconteceu com o Oradei e descobriu quem é a pessoa que ele gosta? Vamos ter que esperar a série pra saber, gente. Ela é baseada em uma novel de mesmo nome. E ela vai ser dirigida pelo P.O., que também já dirigiu vários lacornes da Change. Dentre eles, várias temporadas de Clube Friday, gente. Inclusive, ele dirigiu um lacorn pra GMMTV, que é Drag I Love You com o Luke. E eu tenho fé que um dia o Luke vai vir pra gente, gente. Ele vai vir para o mundo boys love. Aliás, gente, um parêntese aqui, um parêntese importante pra vocês. A gente tá vendo um movimento diferente acontecendo na indústria, né, gente? Muitos diretores experientes de lacornes vindo para o boys love. A Change mesmo colocou praticamente todos os diretores que ela tem aí disponível pra lacornes pra fazer BL depois do sucesso astronômico de Pit Baby, né? Errado não está aí. A gente adora. Quem ganha é nós. Ficioso por esse, gente. O Luke vai servir tudo. E a química dele com o ping, gente, maravilhosa, né? Já tem o meu preferido, sim. Eu sou do time Prince Cozón, gente. Pra mim é Cozón Prince C. E é sobre isso, tá tudo bem. Se eu já tenho o preferido de vocês, comenta aqui pra mim.